Abertura Desportivo Cobrança com segurança Não tentou cantinho Não tentou alta Com segurança Esperou a definição do goleiro e tocou no lago Eduardo Martini tentou tirar a concentração Do Léo, mas não conseguiu O Léo com a perna direita Bateu bem, você confere no replay Está aí o Léo Festejando, feliz Festejando, feliz Passou a característica Que é participar muito do jogo A tentativa do chute Leva perigo agora No arremate de longe Ali do camisa número 9, Léo Estava na bola o Muriel Mas ela foi pertinho Ali da trave, reveja Mais um pau, Mário Marcos Passou muito perto Ele tentou uma solução Por lá Paulo Josué Tenta fazer o toque Conseguiu com o Léo Bola levantada Para Paulo Josué Os chutes Palmam o goleiro O Alessandro é de girar pelo meio do campo Olha lá Olha que bola Para o Léo Bateu Pegou o Muriel Uma bola virada da esquerda Ficou com a bola Da Alessandro Passe errado Olha a tentativa No poste Pegou no travessão A bola do esportivo E depois a recuada Do Juan de cabeça Para o Muriel Primeiro lance De perigo Veja de novo A tentativa do Léo A bola deu na trave Picou fora E o Juan Foi de passe Do D'Alessandro Veja só E aí o Léo Tentou meter Por cobertura Tentou meter Olha a boa jogada do esportivo, Eric, pra Léo, deixou passar, vem tentando, olha o Paulo Josué, bateu no poste, no poste, vai a loucura o técnico Luiz Carlos Vink, que jogadaça do esportivo, veja de novo, o corta-luz do Léo, o Paulo Josué, deu uma meia-lua, bateu a bola, ela pegou no... Faz a parede ali, consegue evitar a saída do Fabrício, mas a recuperação agora é do Léo. Anderson Feijão, ops. Para Eric, Léo, marcada ali por Igor, alta. Este é Gillian. Bola pra Léo. Vai encarar a marcação de Werley. Passe recuado para Filipe Atirson. Matheus consegue o toque pra Gillian. Lançamento pra Léo. Filipe Atirson. Léo. Fica pedindo falta. Leandro Voadem disse que sim. Houve o toque. No rosto. Léo. Léo. Legenda por Sônia Ruberti Ele aciona o Rafael Bittencourt Toca na frente, ali para Léo Consegue fazer a tabela Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti